Ministra, vamos conversar agora com a Rádio Cacique de Sorocaba, em São Paulo, onde está Oliveira Júnior. Bom dia, Oliveira. Gátia Chatonin, bom dia. O sol brilha em Sorocaba neste momento, assim como brilha as nossas mulheres em todo o país e no mundo. Ministra, bom dia. Parabéns pelo seu dia, ministra. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique Sorocaba. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todas as mulheres de Sorocaba. Meninas, crianças, adolescentes, mulheres, idosas. Bom dia a todas. Ministra, neste momento nós estamos reunidos aqui num evento especial com diversas mulheres que estão discutindo as questões do dia a dia, os avanços, as políticas que são desenvolvidas para as mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa realidade, a realidade que vive a nossa mulher e o que está sendo feito em todas as mesmas. Olha, Oliveira, as mulheres brasileiras hoje têm a alegria da conquista da primeira mulher presidenta do Brasil. É uma conquista enorme porque, com a eleição da presidenta Dilma, abriu-se uma enorme estrada, inúmeras janelas de possibilidade para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres rurais, as mulheres urbanas, indígenas, quilombolas, negras, todas, todas, estão começando a haver uma possibilidade muito grande de assumirem cargos em todas as esferas dos poderes municipais, estaduais e federal, além de lugares importantes nas suas empresas, nos seus locais de trabalho. Então, isso, para mim, é o exemplo de que mudou muita coisa. A outra questão que eu acho importante dizer é que, hoje, pela primeira vez, em 80 anos, nós temos uma mulher vice-presidente do Senado Federal, que é a Marta Suplicy, e uma mulher vice-presidente, pela primeira vez, da Câmara Federal, e dez mulheres ministras no governo da presidenta Dilma. E tivemos, também, anteontem, a eleição da ministra Carmen Lúcia para o Supremo Tribunal Eleitoral, e que vai comandar as eleições municipais. Isso é muito importante. Então, eu quero dizer a essas mulheres, a nós mulheres, a minha filha, minhas netas, minhas alunas e a todas as amigas, que eu tenho certeza que as meninas brasileiras, hoje, vão também, além de brincar com boneca, vão brincar de querer ser presidenta da República. Então, eu acho isso uma conquista enorme. Você tem outra pergunta, Oliveira Júnior? A minha honra, Cátia, eu fico feliz. Hoje, aqui, eu estou com aproximadamente 20 mulheres sendo homenageadas. E falando agora com a ministra e com você, e sabendo que nós temos uma presidenta no comando da nação, e que é muito bem desenvolvendo essas políticas, eu fico muito feliz hoje em dia. A minha pergunta é a seguinte, ministra. Enquanto nós estamos tendo avanço, muitas mulheres, a gente sabe, nesse país, e não for, nunca o mundo sofre determinadas repressões por praticar a violência, praticada pelos homens. A Lei Maria da Penha, no primeiro momento, ela teve uma determinada resistência por alguns professores. Qual é a realidade hoje da sua aplicação? Olha, Oliveira, é uma pergunta muito importante. A Lei Maria da Penha mudou a mentalidade do povo brasileiro. Por quê? Até a Lei Maria da Penha não se falava em que bater em mulher era crime, porque a penalidade para o agressor era comprar uma cesta básica e distribuir para uma comunidade. Agora não. Na Lei Maria da Penha tem a punição para o agressor. E a outra questão, que no dia 9 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal aprovou, por 10 votos a 1, uma questão importantíssima que eu quero dizer para as mulheres de Sorocaba, é que qualquer pessoa, parente, amigo, vizinho, que souber ou que ouvir uma mulher sendo agredida pode fazer a denúncia. Pode fazer até como denúncia anônima, que essa denúncia é reconhecida, mesmo sem autorização da mulher. E a mulher não pode mais retirar a queixa. Se ela faz uma queixa uma vez, ela não pode mais. Então, está aberto o processo. Evidente que temos que ampliar as redes de apoio. E aí são as repactuações do Pacto do Enfrentamento à Violência que estamos fazendo com os governos estaduais, que é repassar um X recurso para os governos estaduais para que se amplie a rede de apoio. O que é essa rede de apoio? E prevenção à violência contra a mulher? É, primeiro, melhorar ou criar as delegacias de defesa dos direitos das mulheres. Porque não se pode atender uma mulher agredida nas delegacias comuns, por causa do machismo que existe nas delegacias comuns de polícia. A outra são as casas-abrigos. E casas-abrigos, postos de atendimento na área da saúde, os prontos-socorros estarem preparados para atender essas mulheres. E, enfim, toda essa rede. E na área rural, nós estamos criando uma rede móvel de assistência a essas mulheres. Olá, pessoal. Olá, gente. olhaistades. Hoje vamos pensar nele.